Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 8.649? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para determinar a raiz quadrada de 8.649, a gente tem que determinar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 8.649. Professor, mas eu não sei que número positivo é esse que multiplicado por ele mesmo dá 8.649, cara. O que eu faço? Você pode fazer algumas tentativas. Por exemplo, você já sabe que 10 vezes 10, quanto que dá? Ah, professor, 10 vezes 10 é apenas 100. Exatamente. Então, o número que nós estamos procurando é maior ou menor do que 10? Professor, deve ser muito maior do que 10. Concordo, 10 vezes 10 é apenas 100. Então, vamos testar um número maior do que 10. Você sabe quanto que dá 80 vezes 80? Professor, eu não sei. E 8 vezes 8? 8 vezes 8 é fácil. Eu sei da tabuada que é 64. Muito bem. Então, para calcular 80 vezes 80, você vai escrever o 64 e vai colocar esses dois zerinhos do lado. 80 vezes 80, portanto, é 6.400, que já é um valor muito maior do que 100, um valor bem mais próximo aqui de 8.649. Só que 6.400 é ainda menos, né? Então, a gente pode se aproximar um pouco mais. Vamos fazer outro teste. Quanto que dá 90 vezes 90? Professor, pelo que o senhor explicou, como 9 vezes 9 é 81, basta escrever o 81 e colocar dois zerinhos do lado. Exatamente. 90 vezes 90 é 8.100, que já é um valor bem mais próximo aqui de 8.649. Agora, se você multiplicar 100 vezes 100, você vai ver que o resultado é 10.000, porque 1 vezes 1 é 1, e basta escrever os quatro zerinhos, 2 daqui e 2 daqui. Então, 100 vezes 100 é 10.000, que passa de 8.649. O que isso significa? Significa que o número que nós estamos procurando é maior do que 90, já que 90 vezes 90 é apenas 8.100, e é menor do que 100, pois 100 vezes 100 dá 10.000. Agora, observe o seguinte. Como 8.649 está mais próximo de 8.100 do que de 10.000, o número que nós estamos procurando vai estar mais próximo de 90 do que de 100. Isso sugere que a gente faça testes com 91, 92, 93, 94. Professor, mas qual desses você vai testar primeiro? Ótima pergunta. Como 8.649 termina em 9, se sua raiz quadrada for um número inteiro entre esses aqui, o primeiro que eu vou testar é o 93. Porque quando eu multiplicar 93 vezes 93, o resultado com certeza será um número terminado em 9. Isso não acontece com 91, nem com 92, nem com 94. Será que você entendeu? Como 3 vezes 3 é 9, então 93 vezes 93 vai dar como resultado um número terminado em 9. Então, se a raiz quadrada de 8.649 for um número inteiro, é muito provável que esse número inteiro seja o 93. Vamos testar. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 9 é 27. 9 vezes 3 é 27. Eu deixo o 7 do 27 no pé da coluna do 9. E o 2 do 27 vem para cá. 9 vezes 9 é 81. 81 mais 2 dá 83. A partir de agora, basta fazer uma adição. Nessa coluna temos apenas o 9. 7 mais 7 é 14. A gente deixa o 4 do 14 aqui. E o 1 vem para cá. 1 mais 2 é 3. 3 mais 3 é 6. E nessa coluna temos apenas o 8. Nossa, professor! 93 vezes 93 deu mesmo 8.649. Que bom! Então, o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 8.649. Bom, esse número é o 93. Por causa disso, a gente pode até dizer que a raiz quadrada de 8.649 é 93. Beleza, professor! Eu até achei fácil, mas para que serve saber calcular a raiz quadrada de um número? Ótima pergunta! Imagine que um terreno quadrado tem uma área de 8.649 metros quadrados. Qual é a medida de cada um de seus lados? Já que a raiz quadrada de 8.649 é 93, nós podemos afirmar que cada lado deste quadrado mede 93 metros. Por que, professor? Porque um quadrado é um caso particular de retângulo. Para calcular a área de um retângulo, você multiplica base vezes altura. No caso do quadrado, base e altura têm a mesma medida. Então, você acaba tendo que procurar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá aquele lá. Isso equivale a calcular a raiz quadrada. Beleza, professor! Entendi! Fico muito feliz com isso. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, calcule a raiz quadrada de 3.136. Quanto que dá? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho